Existe prazo determinado por lei para o CFO fazer essa resolução? A juíza não determinou um prazo, mas tem um trechinho aqui que eu achei da sentença dela, que ela fala assim, olha, a solução proposta de interdição da realização de procedimentos de sedação por odontólogos pode causar prejuízo de difícil ou impossível reparação, tanto para os dentistas quanto para os pacientes que necessitam de sedação. Então ela compreendeu, mesmo não conhecendo a técnica, ela compreendeu que quem sairia prejudicado nesse contexto seria a população. Então é importante salientar que o magistrado, o juiz, o operador do direito, ele não entende muito bem qual é a diferença entre anestesia, sedação, sedação consciente, sedação leve, sedação moderada, ele não entende muito bem. Alguns grupos de medicamentos, os benzodiazepínicos, os opioides, eles não entendem, eles sabem muito de lei, eles são estudiosos da lei. Mas quando chega um processo como esse para eles, eles procuram aprofundar no conhecimento. E aí a importância do advogado nesse processo. Nesse processo nós temos dois amigos puri, amigos puri que seria amigo da cor, são dois que são juridicamente interessados. Um é uma cirurgiã dentista que entrou como terceiro juridicamente interessado, e a outra é uma associação, se não me engano a Sobrásio, também sobre sedação, onde eles explicam para o juiz o que é sedação, como é que ela se dá, os níveis que ela se dá, explica que o paciente não fica completamente com uma anestesia geral, ele não perde totalmente a consciência, explica que determinados pacientes são odotofóbicos, são de difícil atendimento. Então assim, quando você explica para o juiz através do advogado seu, o CFO também falou no processo, quando explica ele começa a compreender, e ela pesou na balança, é isso que é o direito, é pesar na balança. Espera aí, só o anestesista pode anestesiar? E a população, como é que ela fica? A população que precisa nessa hora de um dentista que faça esse tipo de sedação. Aquelas crianças, aquelas pessoas que têm o medo de dentista, que é um medo real, é um medo real. Então ela pesou e ela não deu, ela colocou assim, essa solução proposta por você, sociedade brasileira de anestesiologia, ela não resolve o problema. Ah, mas não tem legislação por parte do CFO. Então que venha a legislação, porque isso que você está querendo não é a solução para esse problema. Quero tranquilizar a todos os cirurgiões dentistas do Brasil. Não há a menor possibilidade de conselhos de qualquer outras profissões de saúde fiscalizar a atividade odontológica. Essa atribuição é exclusiva dos conselhos de odontologia e das autoridades brasileiras competentes para tais funções. Desta forma, tranquilizo a todos, o Conselho Federal de Odontologia vai cumprir a decisão judicial, vai regulamentar o que ainda não está regulamentado e nós vamos garantir a independência da odontologia e também a máxima segurança de todos os pacientes em tratamento. Fiquem tranquilos, o Conselho Federal e os conselhos regionais de odontologia estão sempre atentos ao cumprimento da legislação e a garantia de todas as prerrogativas dos cirurgiões dentistas brasileiros. Fiquem tranquilos, o Conselho Federal e os Conselhos da Legenda Adriana Zanotto Fiquem tranquilos, o Conselho Federal e o Conselho Federal e os Conselhos da Legenda Adriana Zanotto Fiquem tranquilos, o Conselho Federal e os Conselhos da Legenda Adriana Zanotto Fiquem tranquilos, o Conselho Federal e os Conselhos da Legenda Adriana Zanotto